Música Essa lagoa tem jacaré e jacarô, hein? Tem jacaré aí, papai! Corre, carinha, essa lagoa tem jacaré, de gado! Música 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 Olha, gente, o cara é doente! Olha aqui, papai! Olha aqui, olha pra cá, vira pra cá! Música Fala aí, o que que tá acontecendo aqui? Conta pra gente! Ó, o negócio é o seguinte, o lango-lango tá maluco, o lango-lango, o cara é doente! É, ele ganhou em BH de barco! Vai lá, conta de barco! É que aí, meu belo-lizão de barco, doente! Música Música Conta aí! Conta pra gente, qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Conta! Qual é o seu plano, Ricardo? Qual é o seu plano, Ricardo? Achar os pirães da lagoa! O que que você tá procurando aí? Achar tudo mesmo! Que? Achar tudo mesmo! Música Você fala de não, pra gente! Não, pra gente! Você gostava de ir lá, vai! Não, não, papai não! Agora desce daí, vamos ver! A melhor parte! Catou alguma piranha? Conta pra gente! A piranha vai os outros! Quer piranha? Gente, esse negócio vai virar assim, ó! Quer piranha? Quer piranha? Quer piranha! Quer piranha? Meu filho, vai pro YouTube! Quer piranha? Hã? Quer piranha? Tô no meu carro! Tô no meu carro! Olha, meu filho! Tem mais taxa do homem aqui, ó! Olha, ó! O tubarão! Sempre! Compre com o champanhe! Você tinha que estar remando com o champanhe! Passa o champanhe pro amigo, gente! Puxa! Se desgostaram! Se desgostou do... Vai dar vídeo cacetada agora ou não? Vai! Filma, filma, filma! Filma que agora...